...de duração mínima, que fará uma exposição das atividades da Escola Técnica, o Cefete João Pessoa. Logo após a exibição desse filme, nós teremos um outro filme que fala da ação nossa de cada dia, do trabalho aqui na UDF Cajazeiro. Boa noite a todos, vamos iniciar. Sobre esse momento de hoje, que a gente já falou um pouco aqui na manhã. E hoje, com um motivo especial, a calorada, o primeiro momento de integração entre todos os alunos que vão passar por aqui bastante tempo conosco. Agora, diante deste cenário, a gente não pode deixar de lado também a banha salarial. E não poderíamos também... A questão de um aumento sequer. E isso é preocupante para todos nós. Nós estamos aí com o Estado em greve, com os professores em greve, para a regional de ensino. Então nós temos um quadro que é importante também trazer, né? Para que vocês tomem ciência do que está acontecendo. Mas, apesar de tudo, nós temos, como vimos aí, uma grande escola. Uma escola boa, para o nosso orgulho e nosso prazer. Esta não é a realidade de todas as escolas deste país. Existe escola a nível federal que a situação é de situação terrível, assim que podemos dizer. Faltando equipamentos, faltando maquinários, faltando professores. Nossa realidade ainda está boa. Nossa escola está boa e precisamos preservar a cada instância. Tanto quanto o espaço físico, quanto também a relação professor-aluno, relação professor-aluno, direção, comunidade, etc. Mas queremos registrar aqui que este momento de mobilização no nosso país é pensando numa qualidade de educação para todos nós. A CIDADE NO BRASIL 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 E nós vamos observar aqui o primeiro recado do coração E nós esperamos a participação de todos Nós temos aqui o professor Albertão, o professor Tadeu A nossa colega, a coordenadora pedagógica FAD Temos o professor Felipe, temos a professora Virginia com suas poesias românticas e tudo mais Que poderão também se apresentar aqui Mas veja o primeiro recado do coração, sai justamente para Yara Atenção Yara Yara, você tem uma voz linda Espero que você seja muito feliz na carreira de cantora Você é a estrela que ilumina o ser feito Sem você a escola não teria nem um brigo Para ter um peixe bem gostoso na boca Para Marcela, também do segundo beijo A gente não diz o seguinte Marcela, não quero que pense que sou maturo Marcelo, não quero que pense que sou maturo Pois tenho muitas qualidades A prova disso é o amor crescido por você Vou trazer duas mangas maduras Temos aqui outro recado de coração bem interessante E vai de César para Delinha Delinha Eu te amo Você é o sentido principal da minha vida E o meu tudo É o meu erro Beijão Eu te amo 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Obrigado.